Felinhos! Análise de quedas, e eu começo onde eu parei, então Rainha, fica tranquilo, é agora, mas antes, sobre todo o trabalho, tira dor de cabeça, problemas no seu notebook, HFW Informática vai resolver, o contato está aqui embaixo, faz esse meio de campo, e aí seus problemas acabam, perfeito? HFW Informática, um oferecimento, Ó, boa tarde, teve mais uma queda no grid de Anápolis, após algumas tentativas de ultrapassagem contra a SR3 do vídeo, acaba acontecendo essa colisão, minha opinião, mas agora já vem com análise já também, pera aí, eu estava mais rápido, porém ele cruzou a minha frente e frenou de uma vez, ele fez uma frenagem brusca e no ponto errado, e com isso eu me assustei, e frenei ao máximo que podia, mas infelizmente consegui parar, Qual a sua opinião sobre? Eu vou ver o vídeo, perceba que mal tinha começado a zebra do lado esquerdo, e o ponto de frenagem dela é uns 5 metros pra frente ainda, Sou seu fã Pedro, segundo vídeo enviado pra ti aí, faz aquela análise luxo, manda um abraço para o meu time de grupo de amigos, Road Race Goiânia, que é GYN né, é isso? Goiânia não é? É isso né? É isso, segue o link do vídeo, Atenciosamente, 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 as vezes o ponto de frenagem seu é diferente do ponto de frenagem dele, então cabe sempre de trás, cuidar toda a frente, fica com o vídeo. Filho da R3, não sei se estamos juntos, dá uma alongada nessa relação, eu sei que não vale a pena colocar uma marcha, mas assim também, não sei, vale a pena dar um dentinho menor aqui, só pra cima, se sentir alguma coisa, vamos lá. Traçado bem porquinho filho, desespero máximo para fazer a tua passagem, começou, dá pra ver que você já não tá desando mais nada, tá indo em cima da mancha preta, do óleo, da grama, da alma, e o filhão aqui na frente ó, fazer um traçado bom, não tá ruim não, ó, espalhando bem na zebra e tal. Desejo, desejo, desejo de vingança. Sabe o que foi isso aqui filhão? Tesão. 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 Tesão em excesso, tesão precoce. E aí você quis e parece que resultou o ato aí. Então, o filho é o seguinte, é assim ó, o de trás toma conta, o da frente. Então, o que que acontece aqui? Você percebe que o rapaz é mais lento nas curvas, só que a mão dele ainda mais que a sua, né. Então, você tem que pegar o melhor ponto pra fazer essa ultrapassagem. E aqui ó, por exemplo, quando você fecha aqui ó, né, ele acelera certinho e vai em busca da zebra. E você mantém aqui no desespero. Quando ele traz de volta, porque ele não tá te vendo, tudo bem, pode até ser que realmente ele brecou antes. Mas, cara, ele tá fazendo o traço dele. E aí, infelizmente, você já veio errando três curvas atrás no desespero de passar. Se você reparar seu traço, é um traço que, meu, é loucura, entendeu? Então, o que que tem que fazer? Você tem que dosar, ver. Se não, como é uma bateria de cartódromo, que eu acho que deve fechar o dia, se for igual. Cara, encosta a moto, espera esse cara sair e depois você volta, porque você tem o dia inteiro pra fazer isso. Agora sim, aí sim, no caso, todas as baterias aconteceram isso, aí você pode ter essa opção de jogar a moto. Brincadeira. Não, mas ó, tipo, cara, isso aqui foi tesão precoce. Tesão precoce. Realmente, brecou bem antes. Então, o que que você tinha que ter feito? Faz um X. Em vez de você ficar aqui, puxa pra cá e passa por aqui. Faz um X. Você tinha espaço, gente, você tava rápido, você tinha espaço pra fazer isso aqui. Você ficou num ponto que, realmente, você tava mais rápido, mas você não tava tão rápido aqui em relação a calcular. Sabe por quê? Porque às vezes você já chegou naquela volta neles e nem deu tempo de analisar direitinho a situação. Por quê, filho? Essa situação que você tá pegando aqui, eu pego em Interlagos todos os treinos. Agora, você imagina se eu, né? Porque, cara, lá em Interlagos tem uns sete caras que são assassinos, mas eles não são assassinos de propósito, eles não sabem. Então eles estão lá, estão estreando, né? E, na minha opinião, o certo era distinguir a categoria, não colocar 98 motos no grid, né? Então faz 20 e 20. Daria dois grids bem bacana. Não teria tanto safety, não teria tanta ocorrência e tal. Mas, não sou eu que controlo isso também, então beleza. Então a gente tem que se precaver e cuidar dele. Porque, infelizmente, o cara não sabe. O cara que tá mais dentro do que você, ele não sabe. E aí, numa dessas, acaba tendo essas pancadinhas aí. Beleza, filho? E a sua opinião em relação ao de Fernando Anas e tal? É correta, mas lembra. Se eu sou mais rápido do que o cara e eu tô atrás dele, eu tenho que tomar conta dele e eu tenho que ver o melhor ponto pra ultrapassar. Beleza? Leva isso pra vida. Qualquer pista. Tio Guedinha. Próximo. Thiago Ramos. Fala, filho. Dá uma analisada nesse cagaço que tomei no final de semana. Por sorte, não deu nada. Mas, com certeza, deve ter um aprendizado. Me empolguei. Pra não dizer que me emocionei. Me caguei. E quis passar todo mundo. Entrei errado na curva. Não deu outra. Multistrada 1.200 com rosto 3. Multistrada, filho. Não derruba do carro. Seu caro. Ducati é caro. Pô, meu Deus. Sai. Vai. Calibar chanteira 31 e 28 queijo. Tá bom. Tá luxo. O link do vídeo inteiro, mas o assunto foi R$6,30. Acompanhe sempre o seu canal e goste do seu trabalho. Valeu, velho. Valeu, Thiago. Vamos assistir. Fica com ele. Fica, 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 fica. Fica com ele. Fica com ele. ver, Tiagão? Eu te vi isso em Homer 3, esse mosquito, chama FODLAND. É uma raça derivada do Pernilongo com besouro. E aí eles veem a lente, eles ficam atrás da árvore, atrás dos matinhos e tal, eles ficam observando quem tá de GoPro. E eles são kamikaze. Aí eles vêm e vai direto, pum, e morrem. E eles ficam sempre em pontos bem bacana. Essa pilotagem é a pilotagem GoPro 360. E a tela faz isso, a câmera fica estática, mas na sensação a tela é isso. Então é o piloto GoPro 360. Mudeu, bom, vou sair do pirulí agora. E é o GoPro 360. É o GoPro 360. Tá ligado? A imagem torce, mas tá reta. Caraca, vocês tão foda hoje, viu? Vamos ficar tranquilo. Mas beleza, GoPro 360. Tá certinho. Ah, tigadinha, tigadinha, tigadinha. Mas é que também não, né? Tudo bem, tá de Big 3, tá curtindo, também não precisa ficar igual um ganso também em cima da moto, né? Não precisa, pode ficar com o GoPro. É que tudo bem, mas assim, como tem bastante curso de suspensão, as motos são boas, dá pra você ser um rei pirulí. Aí o cara sai dessa e vem pra uma speed e se mata. Porque é totalmente diferente. Se o cara não usar o corpo pra ajudar, já era. Aí sim. Aí sim. Fomos surpreendidos novamente. Aí você deu aquela pra dizer que tava no controle, controle de porra nenhuma, né? Porque dá pra ver que não tava controle de porra nenhuma, porque deu uma bela rabassada. Mas aí dá aquela guerreada, né? Ah, tá normal. Aí já era. Mas ó, é o seguinte. As treias permitem essa pilotagem GoPro 360. Mas quando você vai pra speed, você vai ter que mandar aquela... Entendeu? Vai colocar o mulher gato. Aqui ó. Mulher gato. Certo? E vai explorar. Tá bom? É... Vamos lá. Vamos novamente aqui. Ai! Vamos novamente aqui. Vamos lá, vamos lá. Hummm... E aí você vai tirar aquela frenada. Já vem meio Michael Jackson. E aqui tá em cima do... Tá em cima da moto. Então tudo que ela apresentar, você vai sentindo, né? Você vem aqui ó. E vai indo em direção. Porque se você tivesse puxado um pouquinho mais o corpo, que é... Chega uma hora que você tá aqui em cima, beleza. Você vai no GoPro 360. Mas meu, se você ficar nessa, você vai ver que o poder de direção da moto é incrível. E se chega uma hora que você fala assim, não é possível. Então se você sai um pouco da moto, puxa mais o tronco, se ameniza, esse filo na barriga, esse putz, é possible? E é possible. E aí você consegue, né? Ganhando o fim da pula e tal, não sei o quê. Agora em cima da moto mesmo GoPro 360, você só sente o biribiri e vai indo em direção e dá aquela... Ih, moleque! Ah, tá na mão! E quase morre na árvore e tranquilamente. Então, filho, atenção. Tenta trabalhar na pilotagem GoPro 360 um pouquinho mais o tronco. Tem muita gente que até mesmo leva no off-road, dá aquela trabalhada aqui, ó, na curva. Pode trabalhar, a trilha tem curso pra isso, mas tenta pelo menos trazer mais o tronco pra te ajudar e mais atenção. Vocês estavam vendo qual que era a mais rápida em reta, mas se esquece que na reta pode ter uma curva. E aí eu te pergunto, na reta você me aperta? Mas na curva a gente acerta? Então você tem que ser o da gente acerta, tá bom? Atenção aí e vamos para o próximo vídeo. que pode ser que a gente tenha mais coisas importantíssimas para analisar. Nicolas Bochetti, não, Nicolas Moschetti. Fala, éério! Duvai, estava subindo a Serra entre Lindó e Serra Negra? Fecho bom. Fecho bom. É isso aí, interior de SP. Porque a gente não pode. Você vê que, meu, a galera do Sul se dedica, a galera de Goiânia se dedica. Eu vim e me dediquei. Cadê a galera de São Paulo aí? Tá aí, interior de SP. Agora tá vim, vamos ver. Interior de Z. Lugar de costume com a Ninja 400. Quando eu fui efetuar a redução de quarta para terceira, para dar aquela entrada na curva luxo, deu caca. Olha o tempo que eu não vim e deu caca. Entrou em falso neutro. Aí já era. Tô correndo nos três minutos do vídeo. Utilize o pelos rostos, o Corsa 2. Bacana, 120, 160. Uma em toma de direita traseira. Não precisa. Não precisa. Eu sei que não estou correndo, mas tem nem os rostos e não o Super Corsa. Calibragem de 28, 26. Tá bom, senhor? Tá lá, senhor. 29, na dianteira. 29. Não, mas tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Então eu falei, variação. 29, 27 dianteira. 27 extremamente. Bate horrível. Então 29, 27. Mais 28 tá bom. E 25, 27, o traseiro. Também tá bom. 26. Então tá bom. Tá bom. As vezes vocês falam, falso neutro. Mas será que ele foi tão falso assim? Porque se ele entrou, ele foi verdadeiro. Ele tava lá. Ele não foi falso. Pensa nisso. Que pariu o Lenório Obrega ficar com o vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, filhinho, tchuc, quer? Se colocaram seis minutos aqui, o que que aconteceu aqui? Zero, trinta, o que aconteceu aqui, filho? Você vai fazer mais? Você vai fazer mais? Espera aí, tchuc. Acabou? Frente. Tá frio o pneu. O pneu inteiro, a caminhada dobrou. Tá frio, velho. É que eu não vi, eu não dá pra ter noção que escapou. Mas sabe o que eu falo pra você? Você vai ver certinho a diferença de hoje e de antigamente. Você não assusta, já faz que desespera. Não, continua no meu lugar. É, mantém. É, você tá até assustado ali, né, mas não é do meu lugar. Você não desespera, vai no trem, você tá roubando. Ô, teu. Eu treino, eu não meia canha, mano. Treino? Treino? Eu tô morrendo, velho. Ficou o postamento. Tá foda. Tá foda. Treino. Treino do caralho, essa caganeira. Isso é susto, velho. Treino, né? Meu canha, mas daí você passa reto. É, toma. É, toma. Ha, ha, ha. É, ei. É, deixa eu ver essa porra. Fica aí que esse gente tá bom pra caralho. Vai tomar no cúco, vai. Tama aí, tama aí, tama aí, tama aí. Porra, só tem verdade aqui, velho. Filho, entre nós. Tá só nós aqui. Galera do canal, dá um segundo, rapidão. Vamos pro reservadamente. É Nicolas, né? É Nicolas, não é? Eu acho que é. Você não acha que essa cova deu uma fechadinha a mais? Você se assustou um pouquinho. Tem uma carregadinha na dianteira. Ela deu uma... Quer dizer, veio um pouco quente. Eu não acho que escapou a dianteira. Eu acho que você veio um pouco a mais. Eu acho que eu ia comer uma fechada, você não esperava. Eu não achei que era. Eu não tinha cor. Eu acho que você veio com muita sede. É agora. É agora. Começou o momento Ray. Tá, vai ter cheio de tensão, hein, velho? Boa. Lixoso. Nossa, pesada. Agora não foi eu. Agora foi a moto. Tá bom? Não. A resposta tava aqui. Eu nem tinha assistido até aqui, hein. Você viu? Agora não fui eu. Agora foi a moto. Ou seja, primeiro... E aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui, filho. Entre nós de novo. Vamos lá. Esse cara tava com vocês? Tava lá na frente, lá dentro da acompanhar. Cara, que deixa animal de curvinha, hein. Porra. No luxo. Você dá... Olha lá. Filho, duas coisas importantes pra você. É... Vamos lá. Primeira coisa. Dá pra ver que você tava num ritmo um pouco a mais. Dava pra ter lançado aqui. O que acontece? Tá? Quando vocês forem fazer redução, pode chamar com responsabilidade o pedal. Não faz igual criança, que pode acontecer isso. Mas, às vezes, você teve a sensação de falso negro. E a ninja, ela tem a NDA de deslizante assistida. E já aconteceu isso comigo. Descendo o mergulho lá em Terlagos. Eu venho na junção e jogo o segundo. O giro na terceira tá aqui, ó. Aí eu jogo o segundo, ela faz... Ei! Quando ela passa do certo giro, que ele tá tudo explodindo aqui. O deslizante entra em ação. E ela fica sem freio motor. Então, a sensação que você tem é que entrou um falso ou um outro. Porque não tem aquele freio motor que você tá explorando naquela reduzida. Você tem que trabalhar com o freio aqui. E aí a moto fica leve. E você não confia de entrar. E eu aprendi isso, né? Porque, pô... Vocês lembram que... Eu não sei. Eu acho que eu não cheguei a postar. Mas eu cheguei e falei assim... Nossa, a minha embreagem já era da 636. E quando eu abri... Uma surpresa! Tava zerada a embreagem. Então, eu achei que por largada e tal, não sei o que lá... E como ela tem esse efeito, eu achei que tava desgastada. Então, ela não tava fechando o conjunto pra dar o freio motor. E não. É simplesmente o efeito da moto. Então, por isso você tem que trabalhar muito bem o freio traseiro, o freio dianteiro. Por isso a questão de sempre trabalhar muito bem os freios, sabe? Eu falo e sou repetitivo. Tem cara até que dá curso e acha que eu... Não sei. Ou foi fazer outro curso e falou... Não, mas no curso que eu fiz, ensina a vir reduzindo e parar a moto. Tudo bem. Mas o freio motor, ele serve pra justamente apontar na curva. Só que se não tiver o freio motor, o que você faz? Você morre? Então, é importante você ter a noção dos freios da moto. Que é uma coisa que eu trabalho no meu curso. Certo? Por quê? Porque num acontecimento desse, já era. E aí, quando eu comecei a trabalhar outra relação, que foi a 41, no caso. E eu vou trabalhar um outro ponto. O giro fica um pouco mais embaixo do limite. E aí, a redução acontece melhor e o freio motor, ele entra em ação. Quando tá muito explodido o giro, a embreagem deslizante tem esse sintoma de não deixar travar a rola traseira, não deixar atuar. E ela fica como se fosse um freio motor quase nulo. E aí, a sensação que você tem é do falso neutro. Pode acontecer de entrar o falso neutro? Pode. Por isso, tem o pé mais forte. Mas eu acho que a sensação aqui foi do... Não veio aquele freio motor do jeito que você queria. Comenta aqui, filho. Fala pra mim se foi isso aí. Porque aconteceu comigo já no mergulho. E não foi uma vez só. Foram três vezes lá que eu entrei com o freio na barriga, mas entrei acreditando. E outra depois foi em Goiânia. Quando você vem, tem a curva 1, aí tem aquela de quinta rapidão, aí tem aquela parabólica ali e tal. Aí tem a esquerdinha, lá em cima tem a de segunda ali, né? Eu não lembro o nome das clubes agora, mas eu sei com o que eu tô falando. Você gostou assim? Beleza. Então eu venho de terceira explodida, jogava segunda, meu, era uma merda. Eu joguei terceira, quarta, dei um up na quarta, e aí trouxe pra segunda, sabe? Du bum bum. Aí ela entrou melhor. Então, aqui estavam muito explodindo as marchas, vale a pena experimentar uma quinta e deixar o giro um pouquinho mais baixo, pra daí você ter a redução mais luxinho. Beleza? Vamos pro próximo. Tio Guedinho. Kelly Grung. Simplesmente toma. A Kelly, pra quem não sabe, faz parte da minha família do Sul. Se vocês viram os histórias da etapa de Interlagos, ela tá na Junior Cup e tomou um estregue, eu tava analisando o vídeo pessoalmente. Falei, pô, me manda o vídeo que eu quero analisar. E ela fez exatamente o que eu pedi. Ela mandou só o vídeo que eu quero analisar. Não falou mais nada. Obrigado. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo. Mas ela tá bem, tá tudo em ordem. E você vai ficar com o vídeo, vou ter que baixar aqui, que eu esqueci de baixar. Adivinha que curva que é? Segundo lá, pera do S. O que aconteceu aqui, pessoal? O que aconteceu aqui, time? Aconteceu na análise anterior, eu acho. O que que tem ali, o que que tem ali? Olha aí! Mundial! Toma de Mundial! Olha aí! Só... Passa a luzada aqui, olha aí, ó. Nossa! Termina assim, ó. É, eu tô na segunda-feira do S e realmente ela é nem áspera, viu? Puxa vida! Bom, é o seguinte. Aqui, ó. Kellyzinha, de Jesus. Veja. Você perde o time na entrada da curva, se esforça pra trazer a moto e ela começa a ir embora. Só que você vai inclinado, vai inclinado, vai inclinado, vai inclinado, vai inclinado. E aonde você chega inclinado? Na zebrinha! E na zebrinha, se você encostar no freio e inclinar um pouquinho mais, o que acontece? Você entendeu? Então, filhinha, cuidado com a zebrinha. Time, cuidado com as zebras. As zebras em pé é uma coisa. Saída de curva, já tá levantando a moto, dá uma prazeradinha lá, beleza. Em entrada, tipo, inclinando, não dá certo. A lona é garantia. Não, aqui, foi uma lona devido, tipo, a tentativa que isso é bacana, essa vontade de, não, peraí, vão aqui. Só que daí, quando chega a zebra, levanta a moto. Levanta, levanta e vai lá. E aí vai embora, volta pra pista e já era, entendeu? Faz o rolê. Vai igual eu falo pros caras que apoiam. Meu, vai passar reto, mata na embreagem e vai na gama aqui, ó. Se você entrar freando, nossa! Aí, né, daí já era, entendeu? Curte, curte o momento. Vamos pro próximo. Gutamura! Fala, Durvalde, boa na lagoa! E vai ficar pro próximo vídeo, filho. Together, você gosta, né? Bom, eu espero que tenha ajudado esse cenário de queda aqui. Mais uma vez, tentando sempre ver os erros, com humor, com graça, com carinho, com seriedade também. Mas que você entenda e aprenda pra pilotar melhor, mais seguro. E não ter esses tipos de quedas ou se colocar nesses riscos assim. Claro que ninguém nasce sabendo. Eu já tive erros pra caramba. Todo dia aprendo também. E por incrível que apareça, quando vocês me mandam isso, eu aprendo junto com vocês também. Tá? Porque eu fico analisando, fico quebando a pulca aqui, fico olhando pra ver. Então, eu acho que é uma aula pra todo mundo, inclusive pra mim também. Beleza? Bom, se você tem seu vídeo, manda no meu e-mail, perfeito? E aí eu vou analisar com o meu grupo, que sou eu mesmo. Pra ver se de repente eu já não fiz um igual e tal. Mas o seu próximo pode estar aqui. É lógico, se você não se importar da zoeirinha de leve. Tá bom? Beijo, filhos! Tamo together. Obrigado todo mundo que mandou os vídeos. E aguardo o próximo. Se inscreve, compartilha aí, dá um like, que é importante. Eu esqueço de falar essas coisas, mas é importante. Você sabe, né? Então tá bom. 10 anos de canal. Vai fazer fim do ano. Começou em 2012, a brincadeira, lá no desertão. Fim do ano vai fazer 10 anos de canal. É mole? Você quer mais? Quero mais. Eu também. Então tá bom.